Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Pra você que tá ligadinho no canal, 12 mil ingressos já foram vendidos para a partida do próximo sábado entre Santos e Havaí. Vamos falar muito sobre esta partida? E o Patrick, hein? Será que o Patrick está jogando em posição errada? Vamos debater um pouco sobre isso. E o Sufa Indie é aguardado no Brasil para exames médicos. Por que tanta demora no anúncio dos jogadores, hein? É sobre isso que vamos falar. E claro, também quero repercutir a fala do presidente Marcelo Teixeira sobre jogos fora da Vila Belmiro. O Santos pretendia mandar o jogo de sábado em São Paulo, mas não conseguiu. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, Libertadores, Sul-Americana e jogos que rolam no Brasil e no mundo. E para aumentar ainda mais o seu bônus, você pode utilizar o código do canal Varanda Futebol Debate no momento do seu cadastro. Anote aí, VFutebol. VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Tem Libertadores hoje, Nacional e São Paulo, Flamengo e Bolívar. E tem Copa Sul-Americana, Boca e Cruzeiro. Olha que jogão, hein? Eu já palpitei e você, claro, pode fazer o mesmo. Vem pra 1xBet você também. O link está fixado nos comentários pra você. Sempre com muita responsabilidade pra maiores de 18 anos. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos Futebol Clube? Olha, 12 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Havaí no próximo sábado, 16 horas, na Vila Belmiro. A expectativa é que o Santos consiga colocar pelo menos 15 mil torcedores na Vila Belmiro e ter o maior público como mandante na Série B, né? O Santos, que tem ali ficado com uma média de 11 mil torcedores nesta temporada. É uma média ruim, na minha opinião, pra um estádio que cabe 16 mil torcedores. E olha, o Santos tentou colocar esta partida contra o Havaí em São Paulo. Porém, o Santos não conseguiu chegar a um acordo com o São Paulo, com o próprio Corinthians, para alugar tanto o Morumbi como também a Neoquímica Arena. O presidente Marcelo Teixeira falou sobre o assunto na entrevista coletiva de ontem. Abre aspas para o presidente Santista. Ele disse o seguinte, vamos estudar mandar jogos fora da Vila Belmiro de acordo com o andamento da competição. Tínhamos interesse em transferir o jogo do Havaí deste sábado da Vila Belmiro, mas nós não conseguimos estádio, em termos de locação, para jogar em São Paulo. Nossa pretensão não foi alcançada. Então, continuaremos jogando na Vila Belmiro, até termos estádio, que pode ser o Paquembu ou outro que nós estejamos planejando para transferir. Disse o presidente Marcelo Teixeira em coletiva realizada na Vila Belmiro. E aí um ponto muito importante é que o presidente Marcelo Teixeira, do Santos Futebol Clube, ele diz aí claramente que o Santos busca opções, busca alternativas. Está descartada a possibilidade de o Santos negociar mando, por exemplo, para Londrina, como foi feito. Isso, até por conta da logística, que no entendimento da diretoria é ruim, né? É longe e isso acarretou ali alguns problemas internos, alguns questionamentos dos próprios jogadores. A ideia do Santos é mandar jogos em São Paulo. Porém, justamente por não ter estádio, o São Paulo não está liberando, o Corinthians não libera. O Palmeiras tem toda a questão da grama sintética, que não agrada a comissão técnica do Santos. E a própria Arena Barueri também agora vai passar a ter grama sintética. Sobraria o Carindé, mas a estrutura do Carindé é muito ruim. Portanto, o Santos acaba aguardando aí o Paquembu, que vai ser liberado nos próximos meses, mas ainda não tem uma previsão exata da data em que o Paquembu será liberado para 27 mil torcedores. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre a preparação do Santos para a partida contra o Havaí? Olha, o treinador Fábio Carilli vai contar com o Billy Arce entre os relacionados. O jogador equatoriano treina e tem treinado bem durante essa semana, mas vai começar no banco de reservas. A tendência é que o Santos tenha o retorno de Sherman, recuperado de uma lesão no tornozelo leve, e também do Gil, que se recuperou de dores na lombar. Aliás, quando eu digo se recuperou, o Gil melhorou, né? Ele ainda sente algumas dores, sente algum incômodo, mas ele entende que é preciso contribuir, ajudar o Santos neste momento e pretende, claro, voltar. E claro que o Carilli vai colocar o Gil como titular já nesta partida contra o Havaí. Com isso, o Santos terá em campo a seguinte escalação para o jogo do próximo sábado. Está aí na tela para você, Gabriel Brazão no gol, o Sherman, que vai jogar pendurado mais uma vez, dois cartões amarelos, Gil, Jair e Escobar, Schmidt, Pituca e Serginho, Otero, Guilherme e Julio Furti. Esse é o Santos Futebol Clube. O Enzo Monteiro, jogador da base do Santos Futebol Clube, não foi relacionado pelo treinador Orlando Ribeiro ontem no Sub-20, no empate em 3x3 do Santos contra o Cruzeiro. Então existe a expectativa que o Enzo Monteiro esteja entre os relacionados para a partida de sábado. Isto porque o William Bigode, o William Bigode, levou o terceiro cartão amarelo e não vai participar desta partida. Então, Enzo Monteiro deve ser novidade entre os relacionados. Ele que não atuou ontem no Sub-20, aliás, Sub-20 do Santos, que se complicou, hein? Está praticamente fora do Campeonato Brasileiro Sub-20. O empate em 3x3 complicou demais a equipe comandada por Orlando Ribeiro. Meus amigos varandeiros, reforços. O Santos ainda não anunciou oficialmente duas contratações que já estão confirmadas, né? O Endel Silva, o jogador é aguardado no Brasil para exames médicos. Jogador que pertence ao Porto de Portugal. O Endel Silva já está contratado, faltando apenas a realização de exames médicos e também, claro, a assinatura do seu contrato. Mas é um jogador que o Santos já entende como reforço, né? Já existe um acerto com o Porto, com o empresário do atleta e com o próprio jogador. Portanto, o Endel Silva será jogador do Santos por um ano e meio. E o outro jogador que o Santos confirmou ontem, após a entrevista coletiva, é o jogador de Gâmbia, o gambiano Yusufa Endier, né? O jogador gambiano de 30 anos de idade é aguardado no Brasil também para a realização dos exames médicos. E chama atenção a demora do Santos para realmente confirmar essas contratações, né? O Yusufa tem toda a questão do visto. Ele que é um jogador africano, não tem consulado brasileiro em Gâmbia. Isso atrapalha um pouco, de fato, a questão burocrática para que o jogador possa viajar ao Brasil. Ele terá que regularizar as suas documentações no Qatar, em Doha. E tem a questão do fuso horário também, agendamento de voo. Então, isso faz com que o jogador Yusufa demore um pouco mais para chegar ao Brasil. Mas é claro que espero ou esperamos todos nós que o Yusufa chegue ao Brasil com boas condições físicas, né? Porque tanta demora na contratação do atleta. E se ele ainda precisar de 20, 30 dias para jogar, o jogador só vai estrear no final do mês de setembro. Portanto, vai jogar pouquíssimos jogos nesta temporada. É uma pena, né? A gente percebe o Tales Magno no Corinthians, que chegou quinta-feira passada. O Tales Magno, no final de semana, vai jogar a sua terceira partida pelo Corinthians. O Felipe Anderson, no Palmeiras, está jogando desde o dia 10 de agosto, né? Então, são situações... Aliás, 10 de agosto, não. Desde o dia 10 de julho, o Felipe Anderson tem jogado pelo Palmeiras. O jogador que chegou nessa janela. O próprio Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Enfim, são situações lamentáveis e burocráticas no Santos Futebol Clube que impedem que o jogador seja contratado e se apresente rapidamente e possa jogar. É isso que o torcedor espera. Está aí, meus amigos varandeiros, as informações do Peixe. Para você ligado no Varanda, deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!